Turma, vamos aprender hoje a diferença das mantas e como você aplica a manta no tecido. Ou melhor, o tecido na manta ou a manta no tecido, tanto faz. Então fica comigo que você vai descobrir agora. E não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, colocar o sininho, ó, pra te dar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu gosto. Então vem comigo. Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde. Muito boa noite pra quem é da noite. A Teliê Cláudia vai lá se apresentando pra mais um passo a passo. Agora nós vamos ver a diferença entre a manta resinada 1 e a manta resinada 2. As pessoas têm muita dificuldade de identificar, mas não têm necessidade, gente. E existem várias gramaturas de manta. Tem a 100, tem a 200, depende muito do que você vai fazer. Tem a de algodão, tem a sintética com algodão, tem várias. Mas é que a gente vai se ater aqui agora, vai ser a manta resinada. O que que é resina? Resina é cola. Então nós trabalhamos muito com manta com cola. Por quê? Porque nos ajuda a trabalhar. Facilita o nosso trabalho. Além de ficar um trabalho bonito. Tá bom? Então nós temos a manta R1, a R2, tá? E essa aqui é uma R2. Eu só trouxe pra vocês verem a espessura, a diferença de espessura, tá vendo? São marcas diferentes. Ó, a R1 um pouco mais fina do que a R2. E essa R2 aqui mais fina do que as outras duas. Pois olha, olha só a diferença, tá? Então é essa a diferença que é a espessura que cada manta tem. A R1, como é que você identifica a manta R1? Gente, ela é um algodão desse lado aqui fofinha. Você passa a mão assim, você sente ela fofinha. E desse lado aqui, ela é áspera. Por quê? Porque ela tem cola. Tá? Então a R1, o 1 significa cola de um lado. Então cola e não cola. Então R1. R2, por quê? Ela tem cola dos dois lados. Os dois lados dela são ásperos. Ó, não tem lado fofinho de algodão. Ó, são ásperos. Então essa é a R2, cola dos dois lados. R1, cola de um lado só. Tá? Essa aqui é uma R2, então ela também é áspera dos dois lados. Mas é bem fininha. Tá bom? E tem outras gramaturas também. Tá? Então essa é a diferença. Agora, aplicação, gente. A aplicação dela. Ferro quente. Não tem como fugir do ferro quente, gente. Tudo que leva cola tem que levar ferro. Por quê? Porque a cola tem que soltar daqui. Então vamos lá. Vamos adesivar aqui o pedaço aqui pra vocês verem, ó. Lado direito do tecido, lado do avesso. Cola. E não cola. Você vai trabalhar com a R1. O que você vai fazer? Vai pegar o lado da cola e vai colocar, ó, em cima do tecido. Gente, vocês não podem pegar aqui e botar o ferro aqui em cima não, tá? Bem, então, ó. Tecido que você vai colocar a manta. Lado poroso, que é o lado da cola. Para o lado do avesso. Cortar aqui um pedaço aqui, ó. Pra gente poder trabalhar melhor. Ó. Lado poroso com o lado do avesso. E vamos, ó. Colocar o ferro. Ó. Não é passar, gente. É deixar. Porque precisa o calor soltar a cola pra poder a cola pegar no tecido. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Se você for fazer um trabalho muito grande, você sempre corte a manta maior do que seu tecido. Por quê? Porque conforme você vai passar, o tecido ele vai abrir e a manta também vai abrir. Então, pra manta não ficar pequena em comparação, ó. Tá vendo? Como é que ficou? Você já vê que ela já está bem fixa, ó. Aqui, ó. Olha a cola como é que ficou, ó. Ó. Tá? Aí. Essa é a R1. Cola de um lado só. Tá? Ó. Aí. Agora vamos a R2. Cola dos dois lados. Ó. Vamos colocar aqui. Ó. A cola. Mesma coisa, gente. Demorar bastante aqui, ó. Conta até 10, conta até 15 e anda com ferro. Tá? Se for um trabalho grande. Ó. Faz uma forcinha, se necessário for. E fica aqui, ó. Ficou? Ó. Agora você vai pegar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Vai colar dos dois lados. Aí, ó. Pronto. De um lado e do outro. Tá vendo? Você fez um sanduíche. Aí. Tô soltando, gente. Porque tá quente, tá? Aqui, ó. Viu? Essa é a diferença da manta R1 pra manta R2. A R1 você cola só de um lado e a R2 você cola dos dois lados. Entendeu agora, gente? O que é manta R1 e manta R2? Um espetáculo vocês, né? Gostam muito. E aí, turma? Ficou fácil agora identificar a diferença entre as mantas a R1 e a R2. A porosidade, né? O algodãozinho que tem. Como se aplica, tá vendo? Não foi difícil, gente. Foi fácil uma mão com a suco. Gostado, gostado? Então não deixa de dar like, compartilhar, se inscrever, tá? Tocar o sininho pra ativar todas as notificações e vocês saberem tudo, tudo o que eu gosto. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu vou.